Galera, é o seguinte, tá? Então vamos lá. O que que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é desfazer isso aqui tudo. Não gostei? Não gostei, não ficou legal. Mas eu acho que eu não tenho acesso aos... É, eu não tenho acesso ainda, eu não pesquisei. Vamos dar uma olhada aqui. Onde pesquisa os fucking coisas dos negócios? Isso aqui é. Eu preciso disso aqui? Eu preciso de 100 negócios? Ah, eu realmente preciso... Oh crap, eu preciso de muita coisa. Eu dei uma olhada ali no que eu preciso mais ou menos e vou começar a fazer pesquisa aqui mesmo. Vamos fazer pesquisa, tá? Vamos fazer pesquisa e eu vou fazer pesquisa aqui pra baixo. Eu tenho espaço pra isso. Eu acho que a resposta é sim. Esse jogo é muito escuro, cara. A noite ficou muito escuro, né? Antes era pior, né? Porque você não tinha essa luz ao redor do robozinho. Mas deixa eu tirar essas coisas aqui então e nós vamos fazer pesquisa aqui ao redor. Ok, então vamos lá galera. O que que é? O que que eu quero fazer aqui? Como é que é apertar? Aqui é C. Não, não é C. É F. Eu esqueci de como é que se joga isso. Eu quero... Eu preciso de dois... Pelo menos dois desses caras aqui, tá? Esses caras aqui são os laboratórios. Nós vamos utilizar eles. Deixa eu ir fazendo um pouco. Essa produção aqui tá totalmente terrível. Eu vou mudar completamente esse mall aqui. Eu realmente não gostei dele. Eu tinha em mente uma certa coisa, mas só dessas caixas terem ficado assim já me deu câncer. Eu quero colocar um Research Lab aqui. É, vamos assim mesmo. Beleza. E por enquanto nós vamos habilitar isso aqui também. Hello there. Venha cá, eu acho. Você também venha pra cá. Beleza. Ok. E agora eu quero uns desses. Aliás, não dá, né? Quero passar aqui ao redor. Por enquanto, galera, nós vamos fazer desse jeito aqui. Não faço isso em casa, tá? Isso aqui é tipo péssimo pro negócio. Isso aqui é tipo terrível pro negócio, tá? Mas por enquanto a gente vai... Deixa eu ver se eu só peguei as coisas corretas. Peguei. Beleza. Ok. Você vai... Hello there. Você vai produzir... What? Não. What? Não. Eu jurava... Não, 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 não. Baleia, 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 baleia. Eu jurava que os cubos, galera, nós não fazíamos com essas coisas aqui. E sim com... Com plates, etc. Eu confundi os recipes aqui. Então, pera aí. Ainda duas coisas dessa forma. Vou fazer ele do outro lado. É, eu ia usar os tracks pra puxar, mas aquilo ali completamente provisório, né? Porque o correto mesmo de fazer, o correto mesmo de usar, é usar isso aqui, ó. Usar os splitters, né? A minha ideia é... Eu estou passando assim por enquanto, mas isso aqui é completamente ineficiente. Então, assim... Isso aqui já tava completamente provisório, né? Só que daí esse mall aqui dessa forma que eu fiz ficou terrível. Então isso aqui nós vamos mudar também. Uma das coisas que eu preciso fazer, galera, antes que eu me esqueça, porque depois eu vou me esquecer, Eu preciso de alguns furnaces. Então, eu já vou mandar alguns furnaces aqui serem feitos. Faz aí um pouco. Eu preciso de... Eu preciso disso aqui, eu acho. Faz um pouco aí. Eu preciso disso aqui também. Faz um pouco aí. É nóis. Tá faltando material aqui. Tá faltando muito material. Então, o que eu vou fazer de pesquisa aqui, galera? A primeira coisa é isso aqui. Porque isso aqui vai mudar a nossa vida, tá? Aquilo ali vai mudar a nossa vida. Depois a gente vê o depois. Depois a gente vê o depois. E por enquanto, se eu puder fazer mais alguns desses aqui, seria maravilhoso. Não era bem isso que eu queria. Ok? Vem pra cá. Deixa eu fazer mais dois desses aqui. Vai, mais dois. Tá correto. Nem ideia. Espero que tenha algo. Mas se for rolar invasão, não sei como seria pra defender como os vários planetes. Eu acho que por enquanto ainda não tem invasão, não. Tá? Acho que esse jogo ainda não tem invasão, não. Passei... Eu passei um entre episódio inteiro. Só colocando um monte de tranqueira dessas aqui. E daí, não é isso. É uma vida. Começava a seguir o Musk em todas as redes. O cara fala água, o negócio sobe, né? Não, a água... Porque a água é bom pra caramba. O negócio... Puf, dispara. É incrível mesmo. Factora é hoje, no Moria? Não. É o jogo melhor que Factora, que eu te falei. Tá? Vou comprar esse jogo aqui, que é alegria. Maravilhoso. Pode perguntar pro Void aí. O Void já gravou 15 episódios. Já colonizou 15 planetas. Já até fez a matriz das matrizes das matrizes de entrega de coisas. Obrigado pelos bits, maioinha. Tamo junto, cara. Como vai você? Talvez eu me arrependa disso aqui, mas... Enfim. Isso, vale isso. Too close, too close, too close, too close. Cara... Eu tô preocupado, porque... Até agora parece que nós não movimentamos... A quantidade de coisas ali que eu fiz, né? Até agora não movimentamos. Repara lá na minha pesquisa. Os cubinhos azuis. O negócio não tá subindo, cara. What the fuck? Sim, esse jogo demanda tempo pra caramba. Pergunta pro Void aí quanto... Quanto tempo que ele fica pra gravar um episódio. Tem jeito. Porque, principalmente no início, que você não tem muita coisa, tá? Ah, que o seu robô não voa, você não tem produção de outras coisas e tudo mais. Caramba, demora infinito, né? Obviamente tem como você otimizar isso. De algumas formas, mas... Não tem muito o que fazer. Ou é isso, ou é isso. Mesmo com o time de distância, esse treco de puxar é lento demais pra suprir uma só fábrica, às vezes. Ah, não, não. Definitivamente aquilo ali não dá, não. Ah, lembrei. Uma das coisas que nós vamos ter que fazer é minerar essas pedras aqui, né? Tinha isso. Ah, eu me lembro que tinha alguma coisa que nós queríamos fazer que precisava de pedra. De bloco de pedra. Alguma coisa assim. É sério, eu tinha passado pelo menos uns 15 minutos, mais ou menos, fazendo isso no primeiro episódio. Agora foi. Olha que maravilha. Olha como funciona. Yes! Tá bom, né? It is worth this. Tá. Essa pedra eu acho que vou passar pra cá, vou dar uma minerada nela e vou tentar jogar junto com o Buzz nessa direção, tá? Eu acho que faz sentido. Cobra uma coisa que você não precisa muito no início do jogo. Eventualmente eu vou precisar mais, mas isso aqui por enquanto tá tranquilo. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Só pra vocês entenderem. Desse lado aqui vai vir a pedra, tá? Então, de cá vem a pedra. Hello there. Um, dois, três, quatro. Daqui vai vir a entrega. Lack of item, obviamente. Cara, eu não sei o que que eu arrumo. Tipo, eu não gastei nada ainda no negócio. Como assim, Lack of item? Cara, por que que você não tá funcionando? Sério. Não tá vindo você. Por que que você não tá entregando ali? Então vamos lá. De novo, voltando. Um, dois, três, quatro. Então, aqui é a entrega. Ok? Aí, um, dois, três, quatro. Pera, what? Um, dois, três, quatro. Sensação que deu baleia ali, mas tudo bem. Sensação. Vocês iam pra cá. Isso aqui tá correto, né? Um, dois. Espaço. Um, dois, três, quatro. Perfeito. Vamos começar assim. Só que isso aqui não é disso aqui. Isso aqui tem que ser de isso aqui. Ok? Você... Vamos copiar. Vamos passar pra cá. Passar, 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 passar. Perfeito, ok? Obviamente que não deu, né? Ok? Agora deu. E... Where is the... Você. Aqui. Beleza? Insersores, por favor. Você vai entregar aqui. Você vai entregar aqui. Você vai entregar aqui. Você vai entregar aqui. Vocês, por favor, venham pra cá. Ok? Mesma coisa aqui. Vocês vão ter que entregar nessa direção. Isso aqui vai ser a entrega. E aqui vai ser onde vai chegar mais, porque... Pera, deixa eu lembrar de uma coisa. O recipe disso aqui é o quê? Ah, é pedra bruta também. Não, então, peraí. Peraí que isso aqui muda um pouco, então. Você tá errado. Aqui eu vou ter duas entregas. Hello there. E um, dois, três, quatro. Agora sim. Você venha pra cá. Um, dois, ok? Deixa eu só copiar os esmeltes corretamente aqui já com o negócio que eu preciso. Vrido. Como diria o senhor Vroid. Vrido aqui. Só entrega. Entrega que é noises. Perfeito. Aí, então, aliás, antes do dia 10. Como é que é? Esse jogo aí não tem blueprint, né? Ainda não. Só que ele tem um esquema de cópia, cara, que é lindo. Tipo, eu não preciso. Esse menu dele, eu acho um pouco mal feito. Por quê? Porque se eu aperto um, eu abro o menu de cima e daí eu tenho que apertar F1 ou F qualquer coisa. Eu acho que isso aqui não é um bom jeito, tá? Ok? É, foi o único jeito que eles acharam, mas eu não gosto. Eu, o Aka, não gosto disso aqui. Só que ele tem um esquema muito bom, que é o seguinte. Você vem aqui rapidinho. Até que o menu é sugestivo, ele só não é bom pra atalhos. Você vem aqui rapidinho e coloca um item aqui, por exemplo. Certo? Aí você fala, putz, eu tenho que colocar mais 4 ou 5 itens desses. Aí você clicou em outra coisa pra mexer em outra coisa. Ao invés de você ter que vir aqui e clicar de novo, você segura shift, clica no item que você faz uma cópia dele. Então isso aqui é magnífico, tá? No geral, tá? No geral, é bom o sistema deles. É bom. Contudo, no geral, o esquema deles é bem interessante. Eu falei, esse teco puxando de 1 a 1 não tem material suficiente pro laboratório. Não, o problema era isso aqui, ó. Isso aqui tava entregando em cima do belt e isso aqui tava pegando do belt. Ao invés disso aqui, você tá entregando pra caixa e a caixa entregando pro belt. Entendeu? Esse era o problema, olha só. Agora foi, ó. Agora foi. Meu problema era aquilo lá. Aí eu tava fazendo buffer ao invés de tá alimentando a pesquisa. Olha isso agora. Fala sério. Isso aqui já era pra ter terminado, porque daí eu ia usar agora. Neste momento. Nesse ponto aqui, ó. Ou então aqui em cima pra, né? Mas enfim. Liso ali, liso. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma gambiarra. Vou fazer a gambiarra. E depois a gente arruma. Tá? Primeiro a gambiarra e depois a gente arruma. Você vem pra cá também, ok? Você entrega... Você, na verdade, pega daqui. E você entrega aqui. Beleza? Ok? Eu quero umas caixas aqui, só pra eu acumular essas coisas. Eu não tenho mais caixas. Ô God, o que eu tô fazendo da minha vida? Sério. Como assim eu não tenho caixas? Como assim eu não tenho caixas? Deveria ter caixas. Beleza. Agora, em teoria, é pra funcionar. Desde que tivesse eletricidade, né? Pô, a gente muda isso aqui, galera. Porque tá feio pra caramba. Mas eles, olha isso. Ele tava entregando e pegando. É... Na verdade não era nem... Cara... Ah, não conectou. Tá bom. Vou conectar aí. Pronto. Conectou, tá? De novo. Qual que era o problema? Era o mesmo problema dos... Dos circuitos elétricos aqui, ó. Desses circuitos aqui. O problema é que isso aqui tava entregando direto pro belt. E a caixa estava pegando do belt. Só que a caixa é um buffer. Então isso aqui comporta coisa pra caramba. Então enquanto ele não enchesse, o belt não ia começar a encher. Basicamente isso. Porque ele tava pegando tudo pra ele. Agora que tá feito da maneira correta, isso aqui está entregando pra caixa e a caixa tá deixando no belt. Por quê? Porque enquanto o belt não encher, a caixa não vai começar a acumular. É tipo isso, tá? O buffer, a maneira correta de você fazer ele, quando você vai fazer, você tem que fazer o buffer de uma forma que não comprometa a sua fábrica. Naquele caso ali, tava comprometendo e comprometendo pra caramba, tá? Comprometendo e comprometendo pra caramba. Tem muita coisa pra fazer. Fluid Storage nós vamos precisar eventualmente. Esses aqui nós vamos precisar mais pra frente. Coler os motorzinhos. Thermal Power seria interessante, hein? Pra parar de sofrer. Você usou usina thermal, Wand? Acho que usou, não usou? Olha quantos labs estão recebendo recursos pra criar os cubos. Por quê? Tá errado lá? Ah, se nós vamos explicar... Cara... Ah, good god. Olha a quantidade de coisa que tem nesse jogo. Meu Deus do céu. Dão muito no início. O que é isso aqui? Ah, isso aqui são os belts mais rápidos. Ok. Ele vai demorar um pouquinho. Eu nem sei o que eu rusho aqui primeiro. Vamos com isso aqui? E daí vamos com aço. E daí vamos com... Isso aqui, eventualmente eu vou precisar. É muita coisa. Thermal Power é menos necessário nesse momento. Isso aqui eu acho que eu vou precisar pra fazer os vermelhinhos. Essas coisas aqui são importantes também. Universe Exploration pode ser. E vou ser 240 Mjol a mais. E... Uau! Move Speed... Ah, Move Speed não dá. Como é que tira daqui? Tirei. Perfeito. Move Speed não dá porque eu não tenho aqueles itens ali ainda. Isso aqui também não dá. Isso aqui é mais um Construction Drone. Isso é maravilhoso. Ah... E é isso. Rushou uma ação 2. Rusho, mas pra isso eu preciso dos negócios nível 2. Mas você tem bastante energia por um tempo. Sim, eu tenho bastante energia. Tô só te perguntando pra saber se, tipo, é útil, não é? Eu me lembro que parece que ela é útil desde que você use com... Com os carbonos, né? Salvo engano. Uma coisa assim. Não é isso? Ao invés de usar com isso aqui, você usa... Eu acho que é carbono. Enfim, o... É como se fosse lá o carvão nível 2. Isso! Grafite energético. Esqueci o nome do negócio. Tá. Grafite energético. Eu acho que eu vou fazer isso também. Eu vi um esquema, Void, muito da hora. Que com os fluidos, você meio que autoalimenta a cadeia. Onde... Ah... Você deixa a produção lá de hidrogênio, se eu não me engano. E um outro item que eu não me lembro o que é. Eu acho que é o próprio carbono energético. Você deixa as fábricas autossuficientes e alimenta os seus laboratórios. Eu não sei se você viu isso, tá? Daquela mulher lá que eu te passei, inclusive. Tinha um posto no fora dizendo que não vale a pena. Melhor botar carvão direto. Porque a energia que você gasta pra criar ele compensa menos que só usar carvão. Mas eu não sei se é isso mesmo. Eu acho que a grande questão aí nesse caso seria... Tá até em cima, não tá não? Ah não, o último ali não tá recebendo. O último... Não, tá todo mundo recebendo, Void. Esse último aqui, de fato, ele demora um pouquinho mais a receber. Esse aqui tá queimando. Esse aqui também tá. Esse aqui é o que demora mais de vez em quando ele recebe, tá vendo? Talvez a produção não esteja tão boa. Não, a produção tá boa, né? A entrega tá lenta. Beleza. Ok. Tá bom. Você entrega a talenta. Uau, queima rápido esse negócio, hein? Basicamente um por laboratório, né? Faz sentido. Tá. Eu acho que as coisas aqui estão funcionando agora. Tem vrido e tem coisa. Beleza. Eu... Próxima coisa a se ruxar, eu já tenho isso aqui. Estou pesquisando manual research. Motor pump, por enquanto, eu não preciso. Mas eu tenho uns splitters. Eu poderia fazer isso aqui direto. Depois a gente arruma aí, tá? Por enquanto tá ok. Por enquanto tá bem ok. Talvez isso aqui nível 2 seria uma boa. Ah, mas eu preciso dos motorzinhos. Como que eu faço motores? Uou, e eu não coloquei pra precisar motorzinho, certo? Ou eu coloquei pra precisar motor... Ah, o motorzinho é o segundo aqui. É o próximo. É o próximo. Como que eu faço ele mesmo? Eu vou preparar pra ele. Já tenho todos os materiais, né? Vou... Eu posso fazer inclusive nessa própria cadeia aqui, tá? Aqui tá chegando isso aqui. Aqui atrás tá chegando as engrenagens. E com isso a gente tem motorzinho. Então, beleza. Motorzinho está na mão. Cara, eu quero tirar muito isso aqui, ó. Só que eu não achei jeito de clicar só nele. Olha só. Não consigo clicar no... Ah, agora foi. Beleza, ok. Menos mal. Pra fazer a pesquisa vermelha, vai precisar de petróleo. É, então. Mas eu acho que eu coloquei pra pesquisar petróleo, eu acho. Não coloquei, não? Cadê o petróleo? Petróleo... Petróleo... Olha os carvões energéticos aqui, boa. Cara, cadê o foquinho petróleo? Eu não coloquei. Oh, God! Não, não é isso aqui. Não é isso aqui, não. Cadê o petróleo? Porque eu tinha colocado exatamente na ordem. Eu tinha colocado pra pesquisar os armazenadores lá de fluidos. E os petróleos. Solar Collection, Semiconductor... Cara, eu estou cego. Não consigo achar. Petróleo não é pra usar pra gerar energia? No geral, você quer usar petróleo mesmo pra gerar... Gerar pesquisa, cara. No geral, você quer usar petróleo pra usar pesquisa. Deixa eu guardar essas tranqueiras aqui. Você... É... Ela é... ... Obrigado.